Vamos lá galera, montar nosso time aqui na Copa do Brasil, os jogos de quarta-feira é rodada praticamente cheia Tem alguns jogos importantes que tem que reverter em times grandes O Corinthians contra o Raymond, tem que fazer dois gols pelo menos para levar para os pênaltis Mesma coisa do Flamengo contra o Maringá, tem que pelo menos fazer dois gols também Para levar nos pênaltis, tem o Galo que ganhou em um primeiro jogo, tem o Palmeiras que ganhou de 4 a 2 Tem o Santos que praticamente já está classificado, ganhou do Botafogo de Ribeirão Ganhou de 2 a 0 fora e vai jogar em casa Então praticamente tem alguns times que já jogam um pouco mais, como dizem, mais tranquilo Claro que a Copa do Brasil não pode vacilar Bom, nos jogos de terça-feira infelizmente a gente perdeu o solo de gols do Atlético Paranaense Eu estava entre Atlético Paranaense e Cruzeiro Cruzeiro segurou, ganhou do Náutico e o Atlético Paranaense tomou gol O Fluminense ganhou fora, então... Bom, foi uma rodada para esquecer, mas o Cano deixou dele para variar E agora a gente vai tentar reverter nos jogos de quarta-feira Que vocês vão ver agora, daqui a pouco aqui, os jogos completos Tudo aqui no canal do Brunini, então bora lá montar nosso time Vamos lá, Copa do Brasil Pô, temos vários jogos, temos Tombense contra o Palmeiras Primeiro jogo foi 4 a 2 pelo Palmeiras Corinthians de Remo, Remo ganhou de 2 a 0 Santos e Botafogo de Ribeirão Santos ganhou de 2 a 0 Esporte Recife empatou fora com Curitiba O América Mineiro ganhou do Nova Iguaçu de 2 a 1 E o Flamengo que perdeu do Maringá de 2 a 0 Também vai ter que reverter Um jogo mais tranquilo é o jogo do Fortaleza Se eu não me engano, acho que foi 5 ou 6 a 1 para o Fortaleza Então, o Fortaleza pode até colocar o time em reserva Que vai passar tranquilamente E o Galo que vai jogar fora contra o Brasil de Pelotas Primeiro jogo foi 2 a 1 para o Galo de virada Bom, vamos lá, só o de gols O Palmeiras ultimamente está tomando gol, não confio muito Corinthians de Remo, pode ser com o Corinthians por jogarem em casa O Santos contra o Botafogo, seria uma boa Deixa eu ver aqui mais O América Mineiro O Flamengo contra o Maringá O Flamengo agora está jogando bem Jogou bem contra o Inter, perdeu o jogo no finalzinho, mas jogou bem O Fortaleza pode até ganhar, mas não sei se segura o solo, né? A gente colocou o Fortaleza nessa rodada Goleou, mas tomou gol E o Brasil de Pelotas vai para cima do Galo Vamos lá, a gente vai ter que colocar uma zaga Opa, está aqui o... Primeiro eu vou colocar os laterais Ayrton Lucas é uma boa, eu gosto muito O Dodô, aqui está o Dodô, mas eu prefiro o Rubens O Rubens está mitando, mitou no Cartola Deixa eu ver Dudu do Fortaleza Olha o Nathanael, jogou bem no último jogo mesmo O Curitiba perdendo do Fortaleza Ele fez uma pontuação boa, ele fez roubadas de bola Para quem não sabe, né? Vamos acompanhando aqui Lucas Esteves do Fortaleza Deixa eu ver aqui mais, os prováveis Mário Henrique não É Bom, vamos lá Eu vou colocar os dois laterais Acho que por enquanto só tem o Ayrton Lucas Do Flamengo E vou colocar Deixa eu ver quem vai jogar em casa O Lucas Pires, também bom Lateral do time do Santos Vamos ver quem está provável do time do Flamengo Para... Na zaga, Aldo No Palmeiras, por enquanto está o Murilo Gustavo Gomes Do Flamengo Davi Luiz O Fabrício Bruno Maurício Lemos Jogando bem O Bruno Fux Kusevich Do Curitiba É isso Palmeiras Eduardo Balberman Eu sabi não da massa Por enquanto está aqui do Sport Recife Sport Recife Vai pegar o Curitiba Sport Recife está bem Empatou fora Deixa eu ver aqui mais É praticamente Zagueiro É só aqueles mesmo Infelizmente não tem ainda Eu vou colocar o Fabrício Bruno Eu gosto muito do Gustavo Gomes Quando ele joga em casa Que dá bastante assistência Pô, o cara se transforma Quando joga lá no No Allianz Parque Bom, vamos ver E vou colocar Eu vou mesclar o time do Santos Eduardo Balberman Flamengo e Santos Na minha opinião Tem tudo para segurar o saldo de gols Principalmente o Flamengo Agora está mais sólido Na minha opinião Meu goleiro vai ser o Pô, o JP JP pegou muito Muito, muito, muito Contra o Galo Vou até colocar O meu goleiro reserva Será o Santos do Flamengo Para o vídeo não ficar muito longo No zagueiro reserva Eu coloco o Davi Luiz Na lateral Deixa eu ver O que sobrou De bom O Marcos Rocha Mesmo tomando O Marcos Rocha Não, contra o Vasco Ele não jogou Foi o Garcia Mas contra o Cuiabá Mesmo tomando o gole Fez 4 pontos Alguma coisa Também ótimo lateral Do América O Nicolas E também O time do América Mineiro Só o de gols Mesmo não vindo bem Nos últimos dois jogos Mas Tem tudo para ganhar Esse jogo e passar Eu vou colocar Por enquanto O Nicolas Do América Mineiro Até aqui Ok Vamos ver Quem está provável No meio campo Everton Ribeiro Gerson Que fez um golaço Contra o Inter Luciano Juba Luciano Juba O pessoal está ligado E quem me acompanha Sabe que ele sempre broca Deixa eu ver O que mais Iorra O Patrick Eu prefiro mais o Patrick Mais participativo O Watson provável Fausto Vera Mais roubada de bola O Mateuzinho Jogo B Contra o São Paulo Deixa eu ver Zanoncelo Zanoncelo E Santos Está no Fortaleza Zé Welleson Fortaleza Deve com o time reserva Então Não vou focar muito Nos jogos No time do Fortaleza John Jones Está provável Aqui do Palmeiras Bom jogador Outro bom jogador Esporte em Recife É o Fabinho Matheus Galdezani Quando jogava no Curitiba Roubava algumas bolas Para quem não conhece Deixa eu ver aqui É Meio campo aqui Praticamente Meio escasso Não temos grandes nomes Não Pikachu Que imitou Na última rodada Não sei porque Estou em dúvidas Do Palmeiras Será que o Palmeiras Vai com o time Meio mesclado 2x0 É um placar É perigoso Bom Vamos lá Vou colocar Luciano Juba Luciano Juba Está jogando muito bem Vou colocar Um cara que eu não gosto muito Mas está jogando bem Está pontuando bem No Cartola Que é o Lucas Lima Ele mesmo No Santos Ele se transforma Está pontuando bem Então Lucas Lima Será o meu Meu segundo E a terceira opção Eu vou colocar Um do América Mineiro Vou colocar o Mateuzinho Mateuzinho Um baixinho Que faz uma fumaça Aí na meiuca Reserva Eu coloco O Patrick Daria até para colocar O Everton Ribeiro Ou o Gerson Mas eu vou com o Patrick Do Galo Jogador que também rouba Bastante bola Ainda mais jogando fora O Galo vai Ganhando de 2x1 Praticamente Já é Meio caminho andado Bom No ataque Vou colocar apenas um Do Flamengo Apesar que o Flamengo Deve massacrar Massacrar esse jogo Mas eu quero colocar Um de cada time Vou colocar o Pedro Dessa vez Coloquei o Gabigol Do outro Não fez nada E o Roberto Vou colocar o Roger Guedes Bem participativo Fez um golaço Contra o Goiás O Roberto Pode até fazer gol Tem o Hulk Dudu Cebolinha Paulinho Soteu Du Hendrik Marco Leonardo Pode desencantar Até agora Wagner Love Também Ótima opção Para diferenciar Guilherme Vem fazendo muitos gols Ó o Mendoza Está voltando Deixa eu ver Deixa eu ver Ver se tem outros jogadores Aqui para indicar Para vocês Ó o Muriqui Muriqui Por enquanto Ó o Flaco Lopes Está em dúvida Silvio Romero Problema dos jogadores Também do Fortaleza Às vezes você coloca O Silvio Romero Quem broca é o Romarinho Quando não é o Romarinho É o É o Guilherme Ou o Luchero É complicado O Navarro também Está em dúvida Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma apostinha O esporte Jogando em casa É bem difícil Eu vou colocar O Wagner Love Mas também O Marco Leonardo Também é uma boa O Hulk O próprio Hulk Também Excelente opção Mas eu sei que a galera Vai tudo de Hulk Gabigol Pedrão Eu quero sempre Fazer um diferencial Porque quem faz O diferencial Sempre ganha Por enquanto Eu vou colocar O Hulk na reserva Treinador Eu vou colocar O Jorge Sampaoli Esse time Eu foquei mais No Santos No Santos E no Flamengo O Santos Praticamente Classificado Mas deve Com os titulares Vai que Dá uma zica Mas o Santos Que não está Vindo muito bem Mas ganhou Fora do Botafogo 2x0 Caminho andado Pode ser que também Segura novamente O saldo de gols E o Flamengo Pode ser que também Segura o saldo Por jogar em casa São Paulo Ele vai bem ofensivo Ele gosta Do toque de bola E marcação Pressão Pra quem não sabe Ele sempre foi assim Bem principalmente Na época do Santos O Santos Fez até uma boa Campanha nessa época Beleza pessoal Qualquer dúvida Se tiver Algum que Alguns jogadores Que esteja Que saem do provável A gente muda Que nem a gente fez A gente colocou no banco O Kaleri pegou Dengue Não jogou Entrou o Vitor Roque Até que ele pontou Razoável Esse ficou O nosso time Da Copa do Brasil Beleza É nóis